Sei perfeitamente que é contra o casamento da mamãe com o Nick. Eu acho muito desespero de causa da sua mãe casar com ele agora. Mas, Bianca, até ontem você botava muita pilha nesse casamento. O que aconteceu? Mudei de ideia. Entre outras coisas, descobri que ele pretende me mandar para o colégio interno. É, dá pena. Eu sei, dá muita pena de mim. Não, dá pena do colégio para onde você vai. Eu gostei. Eu achei péssimo. Olha, Vicente, nós achamos que o Nick sequestrou a Milena. Eu não duvidaria disso, não. Ele me sequestrou no dia do casamento com a tua mãe. Como é que pretende acabar com esse casamento, Bianca? Primeiro, eu preciso de umas coisinhas. Uns aparelhos. E você pode conseguir. Como assim não aceitaram o seu cartão? Recusaram, amado. É, costuma acontecer quando não pagam a fatura, né? Impossível. Eu mesmo fiz a transferência da minha conta. Deve ser algum problema do banco. Eu vou lá. Vou resolver isso agora. Vou falar sério com o gerente. Olha isso, amado. Porque, olha, eu não sei viver sem cartão. Não sei o que é cheque, dinheiro, nada. Não, pode deixar. Eu vou resolver isso agora. Já. Tchau. Desculpa. Simone, podemos conversar? Simone, eu não gostei dessa história do seu cartão ser recusado. Sabe, o Edgar tá cuidando das contas da galeria, eu fiquei insegura. Não, mas banco, às vezes, faz confusão. Não faz? Simone, eu não tô duvidando da honestidade do Edgar, mas e se ele for esquecido ou atrapalhado? É, amada. O Edgar é um daqueles executivos careta, super rigorosos com conta. E tem DNA de macho, né? Sabe trocar a torneira de pia, pneu, lâmpada. Tipo do homem que sabe o coitado de grana. Amada, eu boto a minha mão no fogo por ele. Não, Bianca, eu não posso sair com você agora. Estamos correndo pra montar a exposição do Denis. É caso de vida ou morte, Cássio. Sendo assim, pergunta pra sua mãe. Se ela quer dona da galeria deixar, eu vou. Com a minha mãe? Não posso falar. Tá vendo? Sabia que era roubada. Não vou. A gente vai te atormentar até você ir com a gente. Ai! Eu conheço a Bianca até ela vai grudar em você que nem um carrapato. Ah, Cássio, é melhor você ir. Tá bom, tá bom, eu vou. Ai, que aluguel, gente. Eu fiquei de marcar a igreja pro casamento sim. Era uma igreja de escândalo, coração, a altura da sua mãe. Ai, mas assim, em cima da hora tá tão difícil. Eu quero que você marque o casamento da mãe naquela igrejinha. Perto do bar do meu pai. Tá maluca, né? Ô, Bianca, eu acho que a sua mãe não vai aceitar isso. Vai sim. Ela tá sem grana e precisa casar urgente pra botar as mãos na herança. Você diz que não achou outra igreja, que só tem essa. Ela vai acabar comigo, coração. Vamos até lá agora marcar a data. Mas e a galeria? Ai, a Tatiana vai me matar também. Eu ainda preciso falar uma coisa com o padre. Vamos, Cássio. Vai ficar parado aí que nem um coqueiro? Mano. Vocês estão com sorte. Achei uma brecha na agenda. O casamento foi desmarcado. Parece que a noiva fugiu com o padrinho. Nossa, choquei com essa noiva. Eu vou reservar a data agora, tá, seu padre? Depois eu trago a documentação. Tudo bem. Seu padre, eu sou a filha da noiva. Ai, estou tão encantada com o casamento da minha mãe. Sua mãe deve estar muito feliz por ter uma filha assim. Ah, é. É só tá rojão todo dia. Filipe, seu padre, eu quero muito fazer uma homenagem pra minha mãe no dia do casamento. Mas é uma surpresa. O senhor me ajuda? É claro que sim. A sua mãe vai ficar muito comovida. Muito comovida. Ih, olha só. A princesa veio visitar os pobres. Papai, não fala assim comigo, que eu sofro. Tá bom, minha. Eu já te conheço. Teu jeito não me engana, não. Papai, você me corta o coração, sabia? Tadinha da menina, patrãozinho. Eu não trato filha minha assim não, velho. Tá com a filha numa pimentarida como essa aqui? Anda, Bia. Vai, fala o que você quer. Diz logo, Bia, porque eu também tô morrendo de curiosidade, vai. Papai, apesar de você preferir morar com o seu futuro filho do que comigo, apesar de você botar a minha herança em risco, eu ainda morro de saudade de você. E eu preciso te fazer um convite. Eu não vou no casamento da sua mãe, mas nem amarrado. Papai, seja moderno. Vai com a sua namorada. Futura esposa. Ih, então é noiva, hein? Eu não sou moderno coisa nenhuma e acho que você anda muito saidinha. Ai, papai, me criticando assim você me faz sofrer. Coitadinha, Gabriel. Ah, deixa de ser insensível, Gabriel. A Bianca só quer sua campaninha no casamento da mãe, é natural. Valeu a força. Tia Anitta. Olha, mamãe já marcou o casamento nessa igrejinha aqui perto. Não é uma coincidência incrível? O que sua mãe marcou nessa igreja daqui de perto aqui do bairro? Mas eu pensei que ela fosse escolher uma igreja elegante aí de frescura. Papai, foi ela mesmo que pediu pra marcar essa igreja. Acho até que foi pra ficar perto de você. Não, então eu vou. Mas eu vou levar a Laís. Mas foi exatamente o que eu pedi. Pronto, Simone. Tudo resolvido. Ai, que bom, amada. E qual foi o problema com o cartão? O de sempre. Eu depositei e eles acabaram não acusando o recebimento. Mas se vocês ouvissem tudo o que eu falei, pô, isso não é coisa que se faça? Deixar o cartão ser recusado? É. Assim que eu gosto. Bem macho. Dá o cartão, dá o cartão. Que cartão? Ué, o meu cartão. Você não falou que o problema já foi resolvido? Eu preciso do meu cartão. Agora eu tô comendo por dois, né? E esse aqui, ó, adoro chocolate. Eu encerrei o cartão. O quê? Calma, Simone. Edgar. A Simone precisa do cartão dela. Ela tem os compromissos. É só ser aqui na galeria. É. Eu cancelei esse cartão e pedi outro cartão no nome de nós dois, Simone. Nós dois? Eu achei muito mais prático. Porque eu tô sempre de olho nas minhas contas. Não vou deixar nunca o cartão ter dívida. Tá, mas eu tô acostumada a ter meu próprio cartão. Você tá acostumada, Simone, a viver sozinha. Agora somos dois. Dois amantes. E eu sou cartão de crédito. Ai, você é tão romântico. Dois e um. Uhum. Você tem certeza do que você tá me dizendo? Absoluta. Eu mesmo vi. Olha, se o senhor quiser, o senhor pode confirmar nesse telefone aqui. Você comentou isso com alguém? Não. Eu não sou chantageista, doutor Federico. Mas não nego que mantive esse segredo até encontrar a pessoa certa. Essa informação vale uma recompensa, não vale? É, de fato. Essa sua informação muda tudo em nossas vidas. Não comente isso com ninguém, tá? Eu mesmo vou verificar o que você relatou. Se o que você disse for verdade, vai mudar tudo dentro daquela empresa. Casar? Naquele fim de mundo? Foi o único lugar que eu encontrei, coração. Ou foi preguiça, porque mora lá perto. Ai, feriu o fundo, tá? Ainda bem que eu não vou ter esse problema. Acho difícil beijar me em casa numa igreja católica. Por mais avanços que eu faça. E você tem feito avanços, amada? Maravilhosos avanços. Tá, ô Daphne, pegar ou largar, tá? Se não lavo mão, lavo pé, lavo tudo. Tá, ok, ok. Eu caso lá. Vou avisar o Nick. Pra mim, qualquer igreja tá ótimo, Daphne. Socorro! 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 Não! Você ouviu socorro sim, mas é que eu tô chegando num ensaio de um teatro. É um amigo artista, da minha opinião. Daphne, depois a gente conversa, tá? Um beijo. Tchau. Que tolice, Milena. Você tem que me tirar daqui, Nick. Me sequestro. Só depois do meu casamento. E não adianta tentar chamar a atenção dos vizinhos. Você não tem vizinho. Eu ouvi o apartamento do lado, de cima, de baixo. Assim, se você fizer qualquer barulho, ninguém vai ouvir. A empresa tá custeando tudo. Você tá maluco. Em breve, você vai entender que eu tô fazendo estudo por nós. Pra salvar o nosso amor. Eu te amo, Milena. Tira a mão de mim. Você não encosta em mim. Você ainda vai me dar razão. Eu te amo, Milena. Olha, eu me sinto muito honrada pelo seu interesse por mim. Viu? Mas sabe o que acontece? Quando a gente conhece alguém, a gente acaba até confundindo os sentimentos. Entende? Às vezes a gente pensa que é amor. E não é. É um outro sentimento. Às vezes é até... Amizade. Chico... Nós não fomos feitos um para o outro. Entende? Ai, por que que foi? Chico, para com isso. Ô, Chico, você não precisa se sentir ajeitado, Chico. Eu não fiz nada pra você, ô, Chico. Espera. Deus, espera. Por favor, vem aqui. Esse macaco é louco. Para. Para comigo. Para. Para comigo. Ô, meu Deus do céu. Para. Chico, Chico, para. Para, Chico, para. Para, Chico. Chico. Socorro, Chico, para. Ah! Ah! Não, não. Ele é louco. Tia, tente compreender os sentimentos dele. Não adianta, porque eu não vou voltar. Viu, Tênis? Ele atirou coisas em mim. É normal. Ele levou um toco. Vovó, poxa. Você demorou. Eu não marquei nada com você, Bianca. Aliás, você só me procura quando quer alguma coisa. Porra. Eu não sou interesseira. Pois saiba, Bianca, que bicho, principalmente bicho, tem mais sentimento do que você. Pensa no que a senhora acabou de dizer, tia. Vambora, espeto. Vovó, eu ainda quero casar o papai com o mamãe. E como você pretende que eles se case, Bianca, se você arranja um monte de noivos para sua mãe? Arrumei, mas já me arrependi. E a sua mãe é assim, tão sem personalidade, que faz tudo o que você quer, é? Não, não. Ô, dona Sorro, também não é assim, não, né? É porque a Bianca, ela planta um monte também, né? Felipe, seu traidor. Vó, eu vou provar para a mãe que o Nick não é o noivo ideal. E eu já tenho um plano para tirar o papai nos braços dela. Tarde demais, viu, Bianca? Porque seu pai vai casar com a Laís porque ela está grávida do seu irmãozinho. Antes de nascer, esse irmão já está me prejudicando. É, mas eu não vou fazer nada para afastar essa moça grávida do meu filho. Jamais. Eu sou a referência, acha a paciência. Quando eu estou online, todos clicam em mim. Um pouco validosa, pouco escandalosa. Vida de estrela não é tão fácil assim. Lindinha, certinha. Ô, Bianca, a sua vó está certa, porque você não pode adiante com essa armação. A Laís, ela vai ser mãe do seu irmão, né? Ah, e eu vou ficar pobre por causa disso, Felipe. É vantagem. Ô, Bianca, e sua consciência? Onde é que eu fico, hein? Oi? Olha lá aquela garota com cara de bactéria. Então as bactérias são assim? Bonitas? Ô, ô, Vanessa, Vanessa. Senta aqui com a gente. Felipe, ela vai atrapalhar a nossa conversa. A nossa conversa já terminou, tá? Porque eu não vou ajudar você a prejudicar uma moça grávida, o coração de perda. Eu só vou tomar um lanche. Seu Benjamin tá conversando com os pais. Eu tô atrapalhando? Tá. Não, não tá, não. É que ela é emburrada desde que nasceu. Felipe, você é treva. Sabe que eu tenho um zilhão de motivos pra estar uma fera. Problemas? Um irmão que nem nasceu já tá me fazendo perder uma fábula. Irmão? Você é filha do Gabriel Dubaro, não é? Ô, o Felipe me contou. É, é que a noiva dele tá grávida. Grávida? Ha, ha, tá rindo do quê? Então aquela brega deu o golpe da barriga no papai? Cada coisa que vocês mulheres fazem pra casar, hein? Eu vou contar tudo pra ele. Ah, não vai adiantar nada. Foi justamente por isso que o irmão dela falsificou um exame de gravidez. Mas a barriga não vai crescer, ele vai descobrir. Mas até lá ele já vai estar casado. E sua mãe também, né? Como você diz? É a treva. Não, não é a treva, não. Agora eu vou voltar pro plano inicial. Só que sem dor na consciência. Felipe? Felipe? O quê? E você? Vai me ajudar ou não? É... Já compramos a passagem. O primo de Hannah vem até aqui pra levá-la. Não fica triste, Benny? Não, eu lamento muito pela Hannah, sim. Que é uma boa pessoa. E como fica o Shidu? O compromisso de casamento que tinha com ela, hã? Pai, como eu posso conhecer o mundo se eu me casar? Se eu ficar preso a laços, a compromissos? Ao longo de toda uma vida, é feliz o homem que conhece seu próprio coração. E você quer abraçar o mundo inteiro, hã? Pai, mãe, eu não pretendo envergonhá-los. Você nos envergonha ao romper um compromisso de casamento. Você nos envergonha dando mais importância a uma gravata do que aos nossos costumes. Tudo por causa daquela goi. Mãe, eu gostaria que vocês a conhecessem melhor. Eu não quero conhecer melhor a mulher que está arrancando meu filho de mim. De jeito nenhum. Seja lá o que você pretende, coisa boa não é, né, garota? É só uma coisinha no computador. De coisinha em coisinha no computador, muita gente vai parar na cadeia. Você é chata, hein? Dá licença que o cliente está me chamando. E vê se toma juízo, pelo amor de Deus, garota. É verdade que o Felipe entende tudo de computador? Eu pensei que ele entendia tudo. Mas é quase tudo. Não sabe fazer justamente o que eu quero. Puxa, Bianca. Mãe, eu entendo de rede, eu entendo de internet. E você também está pedindo uma coisa muito específica, tá? E eu pretendo fazer um curso sobre isso, já. Felipe, até você fazer o curso, o Nick já embolsou minha herança e me mandou para um colégio interno. É a treva. É o quê, Gabriel? É o casamento da Daphne, é isso mesmo. A Bianca pediu que eu fosse, então eu quero que você vá comigo. Mas nem morta eu entro naquela igreja para assistir o casamento daquela loura tingida. Bom, olha, Laís, é o seguinte. Eu vou nesse casamento de qualquer maneira pela minha filha, então se você não quiser ir... Ela vai! Ô, Laís! Aham! É, Laís, minha filha, você vai deixar o Gabriel sozinho numa situação dessas? Não seja boba. É, melhor. Vamos todos aqui de casa. Assim, Laís mostra que vocês estão firmes. É verdade. Estamos firmes mesmo. Nós três, né? Nós três quem, Gabriel? Eu, você e a criança, Laís. Mas engraçado você, né? Você fala às vezes assim, parece que você até esquece que você está grávida. Claro que não, né? Espera! Eu ouvi a conversa de vocês com a minha mãe. Eu conheço esse programa de computador que vocês precisam. Sei fazer exatamente o que querem. Eu só preciso de uma foto dele e dela. Para ontem. Aí, mais um probleminha. Sei quem pode conseguir uma foto dela. Quem é? Tricô? Estamos tricotando sapatinhos de bebê. Para quê? Se a gravidez é falsa? Para dar a impressão de que é verdadeira, né? Sua irmã, Isis, tem que passar a imagem de mãe. De que faz planos para o bebê. Essas coisas, querida. Nossa, eu nunca vou apelar tanto para casar. Ih, fofa! Se você quiser desencalhar, vai ter que apelar muito mais do que isso. Sempre tão gentil comigo, né, Laís? Mamãe, caso ainda se importe comigo, eu vou tomar sorvete com umas amigas. Ah, vai tomar sorvete, vai. Vai engordar só mais um pouquinho, né? Ah, tenha dó. Depois não sabe por que não arruma namorada. Olha, Isis chegou. Trouxe as fotos. Ai, que eu não sei se eu tô no meu juízo perfeito me metendo com esse bando de criança. Eu não sou criança. É, muito menos eu, tá? Isis, durante todo o tempo que eu trabalhei no consultório do seu pai, eu vi você reclamando da sua irmã. Essa foi a chance de dar o troco. A última da minha querida irmã foi prometer me ajudar com carinho aí. E ao invés de me ajudar, ficou jogando charme pra cima dele. Bela madrasta, papai me arrumou. Aqui são as fotos da minha irmã namorando. Olha lá, hein? Não vou me meter em nenhuma roubada. Legal. Tem que ir lá em casa, titia. Eu tô ocupada, Denis. Para de insistir. E eu que sou sua mãe, não sirvo? É um assunto particular, mamãe. Ô, tia, não é nem por mim, nem pelo meu pai. Vai deixar ele sofrendo lá? Ele quem? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou. Vocês dois, viu? Bom, eu vou ficar dentro da minha mãe e já... Ah, Cristóvão. Ah, vocês são fome, viu? Será que a mamãe arrumou um namorado? Chico. Eu voltei. Eu sei que você... Confundiu os sentimentos, mas é verdade. A verdade é que eu gosto muito de você. Viu? Mas eu tenho certeza que você vai encontrar uma macaca bem mais atraente do que eu. Porque... Chico, olha, olha bem, olha. Eu não tenho, assim, esses pelos tão longos como você tem. Não tenho, ó. Eu não tenho. Olha o meu nariz. Olha como o meu nariz é grande. É... E a minha cor, olha. Eu sou muito, mas muito mais pálida do que você. É que pro Chico, a tia Socorro não é lá aquelas coisas assim. Quieto, espelho. Respeita o momento dos dois. Ah, Chico. Eu sei que você... Você se sente muito sozinha. Eu também. Quando meu marido morreu... Ai, eu me senti tão sozinha. Vazio? Mas os meus filhos... Eles preencheram... Esse vazio que eu senti. Eu... Eu também quero preencher... Esse vazio que você sente. Eu quero. Então... Eu quero te pedir uma coisa. Aceita meu carinho. Mas meu carinho de mãe. Por você. Me dá um... Me dá um abraço. Chico. Meu filho. Me dá um abraço. Antes... Não pensava em você... Agora... Tudo é uma lembrança sua... Não, Bianca. E está tudo aqui. Todo o equipamento que você pediu. Agora, será que eu posso saber... Todos os detalhes do seu plano? Melhor não, Vicente. Assim você não corre risco... De falar bobagem... E pôr tudo a perder. Vem cá, eu... Será que eu corro risco... De ser preso por sua causa? Não, fica tranquilo. É um plano artístico. É, não tem erro, não. Vocês são uma gangue, hein? O que estão as fotos, olha. Eles estevem em vários lugares da galeria. Foi fácil. Era tudo o que eu precisava. Vamos lá. E aí, quanta gente. O que vocês estão aprontando? Estamos jogando um game no computador. Fico feliz que você tenha arrumado... Novas amizades além do Felipe. Podem brincar à vontade aí. Tá, tá. Agora... Agora vai que a gente está num momento crítico... Do jogo. E eu lá tenho o cara... De quem brinca com amiguinhos. Uma idade muita. A garota já é modelo internacional. Essa foto é boa. Agora é só passar as fotos pro computador. E botar no scanner. Cuidado que foi o Vicente que emprestou, hein? Eu ajudo, eu sei como fazer. Vamos ver se agora a mamãe cada com o crápula do Nick. Mais uma vez eu vou te deixar. Ai, amada, você tá tão linda. Pena que o casamento não é de verdade, né? Eu vou te falar. Você tá na minha época de solidão. Pentasse com o gato, com a Monique. Gente, eu não casava por contrato, não. Minha filha, eu aproveitava. Você sabe que, convivendo com o Monique, eu percebi que ele é bom caráter. Tem nada a ver com a mãe, com a irmã. Tô sentindo um clima. O que foi? Tá triste, Dirce? É, eu estou feliz por você, Daphne. Mas morro de preocupação por causa da Milena. Sumiu já faz um tempo e até agora não deu notícia. Mas ainda não descobriram quem é o tal namorado? Nem sombra, Daphne. Esse aí deve ser um crápula, Dirce. Bom, pode ser que a Milena tenha perdido a cabeça, mas ela vai aparecer. Eu não queria prejudicar a alegria do seu casamento, Daphne, mas você vai ficar sentida se eu não for à cerimônia? Imagina, é claro que não. Não vai prejudicar em nada. Se você se sente melhor ficando em casa, fique Dirce. Até porque eu estou casando pensando em todas nós. Nós ainda vamos dar a volta por cima. Como é que você está se sentindo, hein, minha filha? Escuta. Você vai mesmo permitir esse casamento? Ou jogar tudo pro alto, fazer uma loucura e sair de lá com a mulher da sua vida? O casamento da Daphne com o Nick, mãe, só mostra o que ela realmente é. Uma mulher que coloca o dinheiro acima de tudo. Não, senhor. Viu? Porque a Daphne queria casar com você. Ainda bem, viu? Ainda bem que a Bianca não me convidou pra esse casamento, porque essa é terrível. Chega lá e fica vendo você sofrendo de um lado, a Daphne sofrendo do outro, porque vocês se amam, meu filho. A Daphne é uma página virada na minha vida, mãe. Eu só estou indo nesse casamento com a Laís por causa da Bianca. Nós somos uma família. Eu espero que com o tempo a Bianca aceite o irmão e que seja até amiga da Laís, sei lá. Gabriel, tá sonhando, filho? Sonhando. Eu faço a minha parte, mãe. E a Laís está indo com a família dela inteira só pra mostrar que ela é superior. Entendeu? Hoje eu me caso e amanhã eu te solto. Você não sabe a raiva que eu tenho de você. Não tive outra alternativa, Milena. Os meus sentimentos não contam, não? Claro que contam. Por causa dos nossos sentimentos que eu estou tomando essa atitude. Milena, eu te amo. Mas eu não posso deixar você estragar tudo. Precisa ir pra igreja. Dá, Daphne. Daphne. Não me força a ser rude com você. Você precisa acreditar em mim. Nós ainda vamos ser felizes. Não, Niki! Niki! Eu só espero que o Niki não atrase pra igreja. Ai, como essa chocolate dá problema, né? Depois do casamento, o Niki solta ela, abelha rainha. Obrigada. Será que ela vai na polícia denunciar meu filhote? Ah, mas aí o Niki já vai ter casado e já vai ter botado as mãos nas ações da Daphne, mamãe. E depois, eu duvido que ela denuncie. Tá apaixonada. E é só fazer as contas. Mulher mais paixão, igual mulher burra. Ah, mas você é mulher mais apaixonada por mim, igual mulher inteligente. Você nunca foi bom em matemática, Pelopidas. Agora, sabe o que que tá me preocupando, mamãe? A pestinha da Bianca. Por quê, meu bem? Sumiu. Não aprontou mais nada. Até parece que se conformou com o casamento da mãe, né? Descobriu as vantagens do Niki. Depois de ele ameaçar a mandá-la pro colégio interno? Duvido. Pra mim, ela tá aprontando alguma coisa. Ainda bem que esse casamento é hoje. Que apreendido. Vicente, que surpresa te ver por aqui. Isso prova que você tem espírito esportivo. Me dá licença um instante. O que o Vicente tá fazendo com aquela pestinha? Judite, tira o olho do Vicente. Ele vai perceber que você tá vigiando. Você esqueceu que eu vou casar com o pai dele? Esse casamento eu gostaria de impedir. Ah, bonitinho. Agora já tem com quem me divertir até a hora do casamento. O Fred vai levar a noiva no altar. Que tal estou? Um escândalo. Isso é poderoso, peru. Eu já deixei tudo preparado lá em cima, como você me pediu. Bianca, o seu gesto é muito bonito, Bianca. A sua mãe vai ficar comovida. Comovidíssima, padre. Venha, Felipe. O que ela vai fazer, padre, que ainda não me contou? Ah, é uma homenagem muito bonita. Ela vai mostrar as fotos dos noivos desde que eram bebês até os dias de hoje. Mas onde é que esses dois estão indo? Vem, Gabriel. Vem. Meu Deus do céu. A gente já está cansado, Gabriel. Meu pai, minha mãe, já está todo mundo lá dentro. Eu sei, mas só que eu não pude sair antes. Eu tive que dar instruções para o Fabiano. Ô, Gabriel. Passa o favor. Vem. Gabriel, estou vendo você olhando para ela. Nem quer fazer, acabou de papar. Mas é a noiva, todo mundo olha. Vamos, vamos, vamos. Tchau. 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 A sua madrinha, a minha abelha, a rainha, ainda não chegou. Dane-se, Pelopas. Olha, quando eu mandar, você aperta enter e começa o show. E que show é esse, posso saber? Tchau. 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 Bem que eu desconfiei que você estava apontando alguma coisa, mocinha. Por isso que eu fiquei de olho. Deixa eu ver. Isso é impossível. Impossível ou não, quero ver se esse casamento acontece. Me larga, garotas. Me larga, seu pão de tromagueiros. Agora eu quero ver. Atenção! Alguém gritou atenção? Quem é que ela me gritei? Fui eu que gritei. Bianca, que escândalo é esse? Eu gritei porque esse casamento não pode se realizar. Tá doida, menina? Tá louca? Depois conversamos em casa, hein, Bianca? Esse casamento não pode se realizar porque o noivo da mamãe tem um caso com a noiva do papai. O que que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu posso provar! Pode, pode, pode ligar. O que é isso? 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 Obrigado.